Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Lazy Baby Jump Nesse jogo aqui, tá vendo esse bebê? Ele tá dormindo, não tá? Ele tem que dormir na cama É claro Então a gente tem que colocar ele na cama Como detonando esse dinamite Isso não faz sentido, gente É um jogo mais doido que o outro aqui nesse canal, mano É um jogo... não é a gente que faz, né? Porque a gente aqui não tá preocupado com a segurança do bebê A gente só quer que ele vá pra cama de algum jeito Né, Xi? Ainda bem que é só um jogo Graças a Deus Ninguém vai sair ferido Exatamente Então agora eu tenho que derrubar ele aqui, Gabi, ó Xi, eu empurraria o bebê aqui, ó Não é você que... Ah, não Ah, eu vou estourar a bomba E aí vai pegar a bola, bater no bebê Mas não caiu, não Mas a bola foi pra cama Mas é o bebê que tem que cair Eu acho que tem que ser com mais força Agora sim, Xi Próximo level Ficou perfeito, bebezinho E agora? Será que tem que apertar tudo de uma vez? Já sei, Xi Eu vou estourar essa bomba inicial Porque aí vai bater essas coisas amarelas Que vai bater no bebê O bebê vai cair no trampolim Que vai pegar nessa outra bomba E ele vai tá na cama 1, 2, 3 e... Fui! Pou Pou Não, você faz de um jeito... Ó, pá Ó como eu faço melhor Ah, não Que é o Forest Se estourar aqui primeiro Pou Não E aqui Pou Ai, pegou no pezinho dele Ah, deu certo Por incrível Eu sei como colocar um bebê para dormir Que horror Claro, de brincadeira Será que é esse aqui? Pá O que que tem que ver? Nada a ver, né? Ixi, amor Ah, você fez errado Você fez completamente errado Vou ter que voltar, Xi Primeira história aqui Depois, quando vier a bola A história aqui, ó Pou Isso Aí bate... Tom Tom Esse foi mais suave, hein, Gabi? Você acha? Eu acho Esse daí parece, inclusive, o bebê de amarelo Ah... Joga um, depois outro e ele... Acredito que sim Ele tá sentado bem na dinamite Então, cesta ele Cesta! Olha só como é um jogo pensante, hein? Ali a bomba do meio, a gente explode Porque essa bola amarela vai cair aqui, embaixo E a gente explode a outra bomba Pra bola amarela ir lá pro lado esquerdo Cair em cima daquela dinamite lá do lado esquerdo Que vai subir e bater no bebê Então vê, tenta Ó Pou 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 Mano do céu, que visão, Gabriel Que visão, Gabriel Você é um ótimo pai, Gabriel Eu não... Eu não consegui nem acompanhar seu raciocínio Mas foi bom, né? Foi ótimo Como você vai colocar esse bebezinho pra dormir, Xi? Bate aqui nessa bomba do meio Não sei, Gabi Ah Eu vou explodir só esse Xi Você não pode ser explodindo sem pensar Tá, agora entendi Mas foi uma boa ideia É esse aqui primeiro Era assim Ah, isso já estragou tudo Mas era assim, ó Olha lá Ai, não! Adeus! Perfeito! Ah, que ótimo! Ele vai ficar com um pouquinho de dor nas costas quando acordar? Vai! E agora? Gente do céu Eu vou estourar a bola que vai bater no trampolim que vai pegar no bebê e ele vai cair na cama Vai Pá 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 Quase A bola foi pra cama Bebê não Bebê não Vou jogar a bola lá Bebê caiu antes da hora Não, você é uma péssima mãe A bola tem que ficar do lado de cá, ó Ai! Ai! Yes! Colocamos o bebê pra dormir! Agora eu já sei, eu acho Pá! Pá! Explodiu ali Pá! Jogou o bebê ali no meio Perfeito Ah, depois de um difícil, né? Uhum Agora, ixi, ele lindo céu Eu acho que eu vou explodir essas bombas de baixo pra cima Porque aí os espetos vão sair voando e vai liberar espaço pro bebê Mas aí ele não vai cair, Gabi Então eu vou explodir só a bomba do meio Porque aí os dois espetos vão sair voando e o bebê tem pra onde cair Uhum Não aconteceu nada disso Parabéns Eu estava errado o tempo todo Do de cima pra baixo Tum Tum E tum no outro Ah! Suavei, Xi Eu vou estourar a bomba E deixar essa bola aqui Aí abre ele Gente! Ai, Xi! Então tem que estourar a bomba quando aqui estiver fechado Aê, boa Ih, aí ela cai ali E empurra o bebê Empurra o bebê Nossa, perfeito! Êêêê! Depois de um erro, um acerto, né? Com certeza, Chirilinho Aqui, ó Se a gente estourar aquela dinamite ali O bebê vai sair voando E vai bater a cabeça na bola amarela, provavelmente Aí pode estourar a dinamite da bola amarela Perfeito É isso que eu vou fazer Um, dois, três e... Fui! Uh! Vai! Fui! Nossa! Não sei esse Será que aperta a dinamite pra cair aqui? Isso, ó Aperta a dinamite pro negócio amarelo ficar em cima do espeto É Não deu certo, viu, Gab? Agora você aperta aquela dinamite ali Não, Xi! Você estragou tudo Você estragou tudo, amor! Ai, ele ia cair aqui, ó Ai, não Não, 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 Xi! Aperta aqui! Isso, agora aperta isso daqui! Vai, cabeçal! Ah, e agora? Ele foi pra cama Porque ele tem a cabeça muito grande Ah... Pá 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 Aê! Que ótima mãe você é! Viu? Achei que eu não ia conseguir Achei! Agora... Xi, eu acho que só dessa bola bater no bebê Ele já vai cair ali na... No trampolim? No trampolim E vai subir lá pro lado direito que tem a bomba Se liga, ó Pá Pá Nossa, nada a ver, Gabi Porque... Não, errei, errei, Xi, de novo, ó Só se ele fosse um elástico pra bater e voltar Aqui, ó Não vai bater e voltar, Gabi Ele vai só cair no trampolim, ó Aí sim E aqui a gente joga ele lá pro lado Aê! Ó, caiu certinho! Perfeito! Já sabe o que você vai fazer? Então, isso deve ser a mesma coisa, né? A sua estratégia é deixar o bebê cair por dentro da cesta ou não? Queria que ele caísse por dentro da cesta Como você vai fazer isso, amor? Não vou conseguir, né? Porque quando eu estourar aqui, ela vai vir pro outro lado Aí eu estouro esse lado e ela vem pra cá Vai dar certo Tá Nossa! Gabi, é difícil! Tá, aqui, ó Quando... Aí, ó Tá vendo? Aí explode aqui Pou! Ai, nossa! Certo! Mano do céu! Fiz cesta! Eu fiz cesta com o bebê Toda questão de estratégia, entendeu? Você imaginar qual que vai ser o caminho que o bebê vai percorrer Vou bater aqui, ó Essa dinamite que tá em cima, embaixo da bola Tudo isso pra bola voltar pro lugar que já tava, mano Não, 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 Xi! Eu acho que primeiro essa dinamite aqui do lado direito, ó Pá! Não! Péssima ideia Vamos voltar já Se o bebê cair ali, aí ativa essa que ele vai vir direto pra cá Mas antes deve ser essa, essa Hum... Não Vou estourar só o do lado esquerdo Pra bola ir lá pro lado direito E eu estouro ali, ó Pá! Boa! Aí agora... Aí vai bater no bebê, tá certo Isso, que vai cair ali Aí eu explodo aqui Isso! Tcharam! Muito bem! Tá vendo? Você acha que é apenas um jogo maluco? É um jogo maluco? É um jogo maluco Mas tem que usar suas estratégias Pera, Gabi Agora eu vou jogar o bebê ali naquele negócio, ó Pá! Caiu ali Aí ele sai a... Nossa, perfeito, Xi! E agora? Ai, caiu aqui Isso, menina Explode a dinamite daí Péssima, Xi Primeira dinamite lá do bebê O bebê cair ali, igual você fez Aí agora a gente explode aqui, ó Pro bebê cair ali Primeira dinamite pro bebê Cai aqui Volta Aí explode Aí explode aqui Aí ali Ai, vai! Vai, amor! Você enfiou a mão na frente! Mas você demorou muito! Você enfiou a mão! Não valeu, porque você enfiou a mão Péssima, mãe Péssima você Pá! Pá! Viu? Você tava com a mão e eu consegui Arrasei! Tantantã! Tantantã! Vai logo! Esse daí tem que jogar bola, acho que no bebê, no momento certo Mas como, se aqui tem essa plataforma? Acho que aqui vai rodar, vai rodar Ah, pode ser Então, Xi Se tiver aqui perto eu... Plou! Hum... Passelei Beleza Um pouquinho depois, amor Aí Pá! Deixa ele ir Na volta eu... Vai! Pá! Certo Ah... Ai! Que ótimo pai eu sou! Pô, dormindo em pé, né? O que você fará agora nessa situação? Eu vou tirar esse daqui da frente Bato nesse, bato nesse Que vai cair nesse Parabéns Você só não mexeu o bebê do lugar Isso Eu tenho uma ideia brilhante Se liga Estoura aqui Estoura aqui Tem que ir, Xi Não vai Estoura aqui Estoura aqui Opa Não, não, não Estoura aqui Ah, amor Por que você não estourou? Eu nem vi que ele tava caindo Eu tava pensando Isso na bola É isso Isso que você fez Estoura aqui Aqui Estoura aqui E aí Cai, cai, bebê Cai, bebê Cai, bebê Já pode estourar aqui já Bebê não cai, mano Inclusive se eu tivesse feito O que eu fiz, ó Estoura aqui Porque não precisa Beleza Já livrou o perigo Estoura aqui Estoura aqui Aí, agora ele vai cair Vai, vai, vai Aqui e aqui Vai Agora ele vai Agora ele vai Bateu o tornozelinho só Uma pancada, né, Xi? Ai, 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 Gabi Esse então é aqui Aqui E aqui Não sei, mas deu certo Deu certo Gente, esse jogo é um jogo muito maluco É maluco e estratégico Tem que usar estratégia Assim, pra passar Mas o cenário é todo maluco Escreve aí nos comentários Qual outro jogo você acha Que a gente tem que jogar aqui no canal Família Gachi Muito obrigado por mais um vídeo E a gente se vê no próximo, hein? Tchau! 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 Obrigado.